É isso mesmo, a Polícia Militar, através do 9º Batalhão de Polícia aqui da cidade de Breves, desenvolvem constantemente operações para tirar de circulação veículos roubados e também com adulteração no chassi. E em uma dessas ações, a polícia conseguiu constatar um veículo que havia sido roubado na capital Belém. O Tenente Coronel Barros, que estava à frente dessa operação, gravou um vídeo falando a respeito deste caso. Acompanhe. A guarnição aqui da Polícia Militar, Tenente Coronel Barros, Sargento Parente, Soldado R. Lobato, Soldado Dutro. Estamos fazendo aqui uma abordagem, uma saturação aqui no bairro, aqui na Rua Benjamin Constante. O Tenente Parente vai identificar aqui esse veículo aqui da Honda, aqui pelo motor. Cidadão aqui, o condutor, olha, vou fazer a verificação aqui jogando aqui. Há alguma situação que você perceba aí, Sendo Parente, que está irregular? Os dois números, os dois últimos aqui, o numeral, finais aqui, dá para ver aqui que está adulterado aqui. Vamos jogar aqui agora. Isso, observe aqui, olha, os dois últimos. Então, ao invés de 5, 0, quais são os verdadeiros números aqui? Ao final, olha aqui, olha. Quais são os verdadeiros números? Os números verdadeiros aqui, olha, é o 6, 6, 5, 0 aqui, olha. O 6, 6, 5, 0. O 6, 6, 5, 0. Isso, foi forçado aqui os dois últimos números. E aqui, o sargento fazendo a consulta veicular. Aqui, olha. Olha, aqui os dados, fazendo situação, olha. Situação de roubo e furto aqui, olha. Situação de roubo e furto. Um veículo que está acusando roubo no município de Belém, na data 22 de maio de 2018. Então, mais um veículo aqui que foi identificado, veículo fraudado e irregular. Rapidamente foi percebido. Esse veículo, as características do veículo. Aqui, olha, uma bicha cor branca. Foi abordada aqui na rua Benjamin Constante, aqui no bairro do Riacho Doce. Feito aqui o cruzamento da verificação dos dados aqui do motor. E bateu aqui. Bateu aqui o sistema de roubo. Segue de novo aqui, olha, o veículo aqui, a descrição do veículo. O veículo, a verdadeira placa aqui, tipo roubo. Tá aí, são essas as informações a respeito deste fato. A moto recuperada pela guarnição da Polícia Militar foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos necessários.